O paraíso no oceano, Alcatrazis, no litoral de São Paulo, é o lugar de maior concentração de aves marinhas da região sudeste. Agora, com a ajuda de um aeromodelo, os pesquisadores estão fazendo mapeamento da área. No meio do oceano, um paraíso esquecido. Flagrantes em uma ilha intocada, bem longe da costa. Fotos que agora revelam o que se esconde no mundo de Alcatrazis. O trabalho que está trazendo à tona a beleza do arquipélago começa cedo, às margens de um rio no litoral paulista. Barra do Una é o ponto de partida da expedição. Os biólogos do Ministério do Meio Ambiente chegam à praia e trocam de barco. O destino está longe, 40 quilômetros mar adentro. A Serra do Mar fica para trás e, aos poucos, a cortina de Alcatrazis começa a se abrir. São cinco ilhas. A maior delas tem o tamanho do Parque do Ibirapuera e um maciço que lembra o pão de açúcar, com 350 metros de altura. Palmeiras e bromélias cercam a ilha. Mata virgem e exuberante, que parece brigar por espaço com as pedras. O arquipélago de Alcatrazis é o maior berçário de aves marinhas do sudeste. Pela primeira vez, esse santuário selvagem e isolado vai ser mapeado pelos pesquisadores. Não com voos de helicóptero que espantam as aves, mas com este aeromodelo, que vai fotografar toda a ilha. Controlado do barco, o aviãozinho sobe e se mistura aos pássaros. Se perde na paisagem. O zumbido é incapaz de alterar a rotina da ilha. Os cliques alcançam ângulos inusitados, registram a imponência da natureza e o ciclo de vida em Alcatrazis. Embaixo d'água, farta a vida marinha, mas é no ar que está o maior espetáculo. Dez mil aves vivem aqui. Fragatas e atobás são os donos do pedaço. Outros pássaros usam o arquipélago como rota migratória. Em terra, o ambiente é hostil. A ilha não tem praia nem água doce, mas muitas cobras venenosas. Exatamente o arquipélago que sofreu com o isolamento. Se isolou do continente, então propiciou para que novas espécies surgissem. A visitação ao arquipélago é proibida. Barcos não podem ancorar aqui sem autorização da marinha. Desde os anos 80, Alcatrazis é uma estação ecológica. A pesquisa, que está começando agora, vai elaborar um plano de conservação e pode até liberar o mergulho nas ilhas. Tem que se organizar o acesso, permitir que haja acesso a pessoas responsáveis e coibir aqueles que são irresponsáveis e que venham eventualmente detonar ou depredar a fauna ou a flora da região. E o aviãozinho? Uma rede armada no barco aguarda o pouso do aeromodelo, mas a aterrissagem acaba na água. Por sorte, a câmera é resistente e as fotos estão salvas para mostrar a beleza de Alcatrazis. Alcatrazis